O outro cara, o outro parece uma criança, sério, vai, mostra aí, ele tá mostrando as compras que ele fez enquanto eu tava trabalhando, vai. Vai, agora cadê o outro, você me mostrando uma empolgação, como se fosse, calma aí, vai, vem aqui, vem aqui, é que não sou eu brincando com a parada, é tipo, imagina o Tom brincando com a parada, ó, e o marido tá aqui, olha, eu cheguei e ele falou, cara, olha que nada, o negócio que eu comprei pros meus filhos, aí ele botou o negócio na boca e ficou, vai. Não, tá, aga. Eu achei maneiro. Ai, cara. Vai, o que que você comprou pro meu pai? Tem um dinheirinho na casa, meu sogro, calma aí. Ih, mas é surpresa, eu vou estragar a surpresa pra ele. Ah, o que que tem? Pô, aqui, ó. Comprou um negócio pro meu pai, tá. É, pronto. Mas pra minha mãe, comprou um vestido pra minha mãe. Um lenço. Ah, comprou um lenço também. Comprando, né? Ué, turistando, né? Ah, comprou pra mãe dele. Cadê o vestidinho que você comprou pra Liz, que é lindo? Caraca, o da Liz é maravilhoso. E comprou um vestido pra filha dele, que é a coisa mais linda desse mundo. Ai, gente, olha. Cara, turistando por aí, né? Olha, eu uso stories. Porque eu coloquei um motorista meu que sempre cuida de mim aqui no México pra ficar com ele. Que é um cara muito maneiro. Que é uma comédia, inclusive. Olha, o que que foi? Vestidinho da Liz, cara. Olha isso, Liz Chicanita. Ai, ele fez o cara subir as pirâmides. Ele quase morreu. Olha o meu story. Só que quando ele me levou nas pirâmides, ele não subiu, né? Ele falou. Ele não subiu por mim, subiu por ele. Ele não queria subir, não. Eu falei assim, irmão, tu vai subir, bicho. E a pimenta? E a pimenta? Caraca, você vai melhor, né? Caralho, tipo, eu te potei lá, velho. O meu quero picante a parte. Aí, tudo bem. Ele falou. Aí me moveu um balde de pimenta assim, ó. Ele pegou como se fosse, tipo, frejão, assim, ó. Puf, que eu só joguei em cima da comida dele. Eu falei, aí, passa os dez minutos, eu tô olhando pra ele assim. O cara tá pingando de suor. E tinha acabado o refrigerante dele, cara. Aí ele pingando de suor com a comida assim na frente. Eu falei, tá tudo bem, né? Não, se o meu pai tivesse aqui, ferrou, né? Ele já ia estar falando. Não, porque meu custo tá que nem uma couve-flor. Você quer? Eu passo mão de gente da comida mexicana, porque não dá. O meu fica igualzinho do meu pai, uma couve-flor.